Olá galera do meu canal Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou dançar A alto Hipnotizou É, é, não sei, escutame Não lança a pena Só a alto Gente, vou botar tudo de novo que eu falei baixo Acho que vocês estão sumidos, né? Olá galera do meu canal Eu não sei No vídeo de hoje eu vou dançar Hipnotizou Que é o seu dela Então já deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E eu vou dar 5 segundos Para vocês darem like e se inscrevam Então 5 4 3 3 2 1 Já se inscreveram? Faz o seu like? Então vem comigo Tudo bem Deixa eu só te perguntar Tudo bem Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é? Coitado, ela é muito perigosa, gente Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te... Escuta Não adianta fingir Não adianta fingir Amigo, você tá louco dela Desabafa pra mim Ela acalmou a fera Você ficou uma vez só Você se apaixonou de vez só Agora aguentar Ela e as amigas Ela é rolando Você tá hipnotizado Eu tô falando Quando parou Olhou Recolou Quando parou Olhou Recolou Recolou Quando parou Olhou Recolou Já percebi que ela te hipnotizou Chão não Diga pai Eu que vou te dar o papo sobre ela agora Por favor Tô precisando Diga, amigão Oi Tudo bem Deixa eu só te perguntar Xande Tudo bem Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é? Tô caído É Muito bem Tu tá gostando mesmo dela, é? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Olhou Rebolou 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 Olhou Rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Olhou Rebolou Olhou Quando parou Rebolou Rebolou Olhou Olhou Rebolou Rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir Amiga, você tá louco nela Diz a papo pra mim Ela tomou a pena Você ficou uma bênção Se apaixonou De bênção Agora aguentarem E as amigas Rebolou Eu tô ligado Tá te hipnotizou Olhou Olhou Rebolou Rebolou Quando parou Rebolou 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 Quando parou Rebolou Rebolou reference Vejam Rebolou Quando parou Olhou Rebolou Rebolou Quando parou Olhou Rebolou 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 Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Olhou Rebolou 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 Já percebi que ela te primotizou Então galera Acho que vocês gostaram desse vídeo Então já deixem o seu like Se inscrevam no meu canal Mas é claro que vocês se inscreveram Daqueles 5 minutinhos Então Tchau, tchau Para, 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 para Para tudo Passe no canal Fernanda, Fernanda Um beijo